Está fechando, agora nós vamos almoçar, está dando arco na boca, olha aqui. Ótimo, cafézinho, mais um né, mais um, dois, é a segunda rodada já, passando cafézinho aqui no fogão a lenha, ela fala que café está servendo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o sininho ativado, vai receber notificações de novos vídeos aí. O quadro é novo, demora um pouquinho, mas vai sair o cafézinho. E aí Aqui, esse queijo aqui ó, é um queijo ricote delicioso. Vindo ir direto aí, da roça aí, não é industrializado né. Aí tem a manteiga também, pãozinho doce. O vídeo vai continuar aí, fazendo um frango aqui, um fogão aqui ó. Fazendo um fanguinho confiado, um fanguinho feipira, vou ferventar aí. Não sei se você gosta né, dele ser ventado né. Se você não gostar, você pode estar fazendo sem ferventar né. E aí, lembrando, eu convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é. Puxa, descoxa. Descoxa. Vou colocar um salzinho aqui agora. Vou usar um pouco de sal. Cheado a panela aqui, ele está cozinhando feijãozinho aí ó. Vou dar uma lenha também se você interessar em fazer com todo o passo a passo, vou fazer isso. Está tirando o feijãozinho aqui, já está cozido, já está cozidinho, cozido na hora. O feijão, se você quiser, você pode colocar um pouco de cloral nele, já está fervendo, agora vou estar retirando. Já descasquei o alho, aqui já coloquei um pouco de sal, agora vou estar colocando o manjericão e só canda junto aqui, vai realçar o sabor, vai ficar muito bom aí, vai ficar saboroso, quebrar o alho aqui, para evitar que ele espirre para fora do pilão. Olha aqui, já está macerado. Aonde você jogar o tempero aqui, você faz isso aqui. Fez uma furada nela para o tempero penetrar a carne. Aqui eu coloquei pimenta do reino, tempero completo, alho e sal e o manjericão fresco. É melhor ter jogado com a vasilha, né? Mas ela não, mas vai dar certo. Vou mexer aqui. Agora já misturei todo o tempero aqui, vou deixar marinar por 30 minutos. Aí tem um jogo de panela de pedra sabão. Olha aqui, tem um vídeo de como curar elas também, como ela foi curada. Está colocando a gordura aqui. Já coloquei a gordura, eu coloquei porca. Essa aqui é banha de porco. Olha o fogão aqui, olha, ela é com forno. E tem sem forno também aí, se você quer um fogão mais simples. A gordura está esquentando. A água está fervendo aqui para colocar o angu. Enquanto a gordura esquenta lá, eu vou tomar um cafezinho aqui. Muito bom. A gordura esquentou. A gordura esquentou... Vamos lá. Vamos deixar de uma dourada, né? O bar de molho da água, legisla aqui ó. E é isso da roça mesmo. Ó, isso aqui ó, delicioso. O sabor é diferente. Não é igual esse você comprar do mercado não. É, o mercado ele é muito fino, né? Vou colocar um pouquinho de água aqui. É. Olha aqui, você mistura ele bem aqui. Na água fria que eu já vou colocar na dieta na água quente. Esse é para facilitar o processo para ficar mexendo toda vida. É. Aí ele vai aderecer bem rápido. O anjo, quando não tiver grosso não pode parar, tá? Quando ele engrossar, aí já pode tampar. Aí já pode tampar. Agora eu vou tampar ele. Ele já engrossou. Ele vai engrossar mais. É. Tá vendo? Agora ele vai cozinhar. Se você der uma rapinha aqui na panela, aí você pode jogar um pouquinho de água. Essa panela aqui, lembra, você não pode jogar água fria nela. Tem que ser água quente. É, e quando você bem usa aí, que é bem quente, fica água quente. E quando você lavar ela também, tem que esperar esfriar. É, isso mesmo. Não pode jogar água fria, né? Não, já pode ir estourando. Hum. Ó o que tá. Eu já tirei essa gordura, cara. Hum. Essa gordura aqui não pode jogar fora, não. A pessoa tá jogando o arroz com ela aqui, ó. E aí, ó. Só ficando colorado. E aí, ó. 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 E aí o recyclips daществuí aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. e aí deixa o like aí para ajudar a fazer o seu canal se você está assistindo até agora aí agora você pode ver o sal primeiro antes de ver o sal, colocar o realçador de sabor ali, é isso mesmo, realçador de sabor você pode usar na marca da sua preferência é esse, é sabor galinho, é isso mesmo, para dar aquele sabor no franguinho aí E aí, como é que está o sal? Vou colocar um pouco de sal lembrando que o sal aí, gente é a gosto aí, salgado demais não pode ficar não, porque não fica bom não, se ficar sem sal tem como trocar um pouco de sal comida salgada não é bom vou botar tampando agora frangozinho aí cozinhando o quiabo aí para colocar no frango, já está lavado e sequinho, olha aqui vou estar retirando as pontinhas dele aqui, olha aí já tirei todo o talo, vou estar picando ele agora né já piquei vou estar sorrando o quiabo aqui, para estar tirando a barba dele espera o alho dourar o alho dourar o alho dourar feito com alho aqui, só ficar na hora fica ótimo, muito bom o sabor é outro né estou pedindo a leia tem que ser com alho né gente tem que usar tempero né é, tem tempero completo, é mais um só ficar na hora aqui o cheirinho é maravilhoso aqui se tiver um suquinho de limão, você pode julgar também, é bom para tirar a barba tem que tirar mais rápido né tem que tirar mais rápido tem que tirar mais rápido tem que colocar um pouco de vinagre também mas aqui eu não vou colocar vou deixar mais assim natural é, natural olha aqui olha olha o frango olha assim, ela é tudo bacana aqui daqui a pouco está pronto é, isso aí que eu já estou com fome é olha aqui o cafezinho mais um né mais um dois é a segunda rodada já eu tirei o quiabo vou esperar quando o frango estiver cozido né praticamente quase cozido vou estar colocando ele olha o foguinho aí olha o som do foguinho a gordura do arroz aqui ó já está quente eu estou colocando o arroz aqui agora é a gordura que eu tirei da do frango é a gordura que eu tirei da do frango a pão é dourado aqui ó misturar tá cheirinho já cheirou se cheirou você é para colocar também ó hum isso mesmo o arroz você lava o arroz deixa ele escorrer que já joga sequinho aqui ó é para quem gosta de lavar né é tem gente que não lava né não volta né tá cheirando muito bom muito bom daqui a pouco vou jogar água aqui nele é isso aí tá colocando a água tá colocando a água tá colocando a água da quente tá colocando o sal não exagere no sal aí não exagere no sal aí pode deixar seu comentário aí falando qual estado que você está assistindo que assim nos toques no vídeo pode estar falando seu nome tem mais arroz tem mais arroz tem mais arroz descansinho aí se você estiver assistindo e fora do Brasil deixa aí em qual país você está assistindo vou tampar agora e aí 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 o angu aqui ó já ficou pronto e Ela já está quase cozida, olha aqui, ó. Agora aqui a minha. Eu vou tampar novamente, esse caldo é muito bom. Tá cozidinha, vou pegar um garfo aqui e mostrar para você. Aqui, ó. Continua fazendo. Isso aí. Feijãozinho cozido na hora. Colocar a corvinha aqui. Corvinha com franguinho gostoso, né? Na verdade, dá um cistinho, né? É como eles falam, né? É, só murchar ela. É, não vai cozinhando ela, só dá uma murchada nela. Ela já ficou pronta, já acabei de mexer ela aqui. Tá tirando agora. Ó, ficou pronto aqui o franguinho. Com aqui o engolho do moinho. De moinho. Aí vem a couve, o arrozinho e o feijão. Agora que eu já joguei o fogo mais para perto do forno, eu vou estar colocando o bolho na forma aqui para aproveitar a quentura do forno aqui ó. É, isso mesmo. Aí já foi untada a forma aí. Para facilitar na hora que o bolinho sair né. Para desenformar né. Isso mesmo. Está rapando aqui, eu virei aqui já. Agora vou pôr no forno. Está fechando. Agora nós vamos almoçar né gente. Essa é a sobremesa. Ah gente, corrigida aí, não é a sobremesa não, é o cafezinho da tarde né, que agora nós vamos almoçar né. Com o meu franguinho com quiabo né, com o arrozinho aí né. Aí o feijãozinho aqui né, vou pegar a farinha ali né. Já coloquei a farinha né, agora vem o feijão. Está misturando aqui né. Está misturadinha né. Agora o arrozinho. Vai deixando seu comentário aí. Fala na cidade aí né. Coloca uma corvinha aqui né gente. Vou colocar o arrozinho primeiro. Não é esse, esqueci do arrozinho. O arrozinho de molinho aqui ó. E esse ovo. Isso melhora o arrozinho. Agora aí é o nosso franguinho especial aqui né gente. Vou colocar o arrozinho. Tá bom demais tá. Tá bom demais tá. Tá. Tem que experimentar aqui né. Tá dando arco na boca. Olha aqui. Olha aqui. Vou pegar aqui com a mão aqui. Mas agora dá para pegar tá. É isso aí. É isso aí. Vamos fazer igual criança gente. Pegar com a mão aí. No meio. É isso aí. Muito bom. Ó. Delicioso Eu vou almoçar aqui Vou voltar E vou mostrar o bolo pra você Beleza? É isso aí Já se passou 40 minutos Agora eu vou estar retirando o bolo aqui Parece que cresceu Olha aqui Ó, cresceu Ficou, esse aqui é sabor Coco Agora eu vou deixar esfriar Já está desenformando ele Aqui, você vê se ele garrou Você pode fazer assim com a faquinha Passa assim e volta assim Vamos fazer formando agora Parece que ele está soltinho Ele está soltinho Olha Agora eu vou virar ele aqui Olha Olha Que belezinha O cheirinho dele está bom demais Agora eu vou partir ele Aqui, vou mostrar pra você Como que ficou Ele está um pouquinho quente ainda Parece que está fofinho Olha aqui Está se levantando a fumaça Fofinho Até o próximo Agora é só esperar o cafezinho Ficar pronta Obrigado aí Você está deixando comentários Com o aparecido Miranda José Orlando Aini Canal da Lu Obrigado aí Todos aí Deixe seu comentário também Para estar falando seu nome E a cidade E o país Que você está assistindo aí Até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti